Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre o gênero entrevista. Acompanhem comigo. Bom, nós temos aqui na tela a presença de um personagem. Quem é esse personagem? Você tem conhecimento de quem é ele? Um menino que utiliza uma panela na cabeça, como se fosse um boné, um chapéu, algo assim. Esse personagem é o menino maluquinho. Se você ainda não fez a leitura deste livro, sinta-se convidado, então, a fazê-la. Então, é um livro muito interessante. Então, vamos ler um texto que fala sobre o criador deste personagem. Chama-se Ziraldo, então, o autor do livro. Então, esta entrevista tem o seguinte título, O Menino Maluquinho de Ziraldo faz 40 anos. Veja a entrevista com o autor. Foi publicada no dia 15 de setembro do ano de 2020, certo? Então, agora nós vamos acompanhar o trecho, então, desta entrevista. O primeiro livro do Menino Maluquinho foi lançado em 1980 e agora o escritor e cartunista Ziraldo comemora 40 anos da sua criação mais famosa. Um verdadeiro clássico da literatura infantil brasileira. São mais de 4 milhões de livros do Menino Maluquinho vendidos com 129 edições diferentes publicadas em mais de 10 países. Este ano, o personagem criado pelo escritor e cartunista Ziraldo está comemorando seus 40 anos anos de história. Desde a sua criação, em 1980, o menino que tinha o olho maior que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés encanta gerações de leitores. Um menino brincalhão e bagunceiro, no fundo, igual a qualquer outra criança. Segundo o próprio Ziraldo, talvez o sucesso do Menino Maluquinho se explique exatamente por isso. Ele é um menino especialmente comum. Ziraldo é muitos em um só. Cartunista, desenhista, jornalista, chargista, pintor e dramaturgo. Na literatura infantil, a grande marca da sua carreira foi o Menino Maluquinho. Em entrevista dentro da história, o autor conta sobre a sua carreira, a criação do personagem e as novidades que chegaram junto com a comemoração dos 40 anos do personagem. Então, a primeira pergunta realizada aqui pela Dentro da História. Como foi a sua infância em Caratinga, Minas Gerais? E a resposta do Ziraldo. Eu nasci em uma cidade do interior de Minas Gerais. Não tinha televisão. Eu mal tinha conhecimento do mundo, a não ser através das histórias em quadrinhos. Olha que interessante, então, nós notarmos aqui, né? Então, inicialmente, tivemos a apresentação. Então, se falou sobre quem seria o entrevistado. Então, falou um pouquinho da história, das funções, profissões ali do Ziraldo. E depois, então, começa aquela fase de perguntas e respostas dentro da entrevista. Vamos refletir um pouquinho sobre esse gênero chamado entrevista, né? Perceba que essa estrutura aqui desse gênero, ela é formada sempre por um tema previamente definido. Pode-se falar sobre cultura, educação, esporte, saúde, ou ainda sobre a vida dos entrevistados, a profissão que eles têm, né? Cantor, ator, enfim. A estrutura da entrevista, ela tem três momentos principais. Primeiro, é o de apresentação do entrevistado. No segundo momento, é a fase de pergunta e resposta. E, por fim, tem uma conclusão, um agradecimento, enfim, aquela participação do entrevistado, certo? Então, a entrevista, ela faz parte desses textos informativos, né? Que permeiam a sociedade. Esse gênero circula na TV, rádio, internet e assim por diante. E fato e opinião, lembre-se, né? Fato é algo comprovado, verdadeiro e que não muda. Já em relação à opinião, é uma visão particular de cada um e que pode ser modificada com o tempo, certo? Então, nesse vídeo falamos sobre entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.